Olá, tudo bem com você? Hoje nós temos a edição especial do Notícias do Bem, do feriado, feriado de setembro. E a gente começa falando sobre o novo Museu do Ipiranga, que deve ser reaberto no próximo dia 7 de setembro, aniversário de 200 anos da independência do Brasil. Fechado desde 2013, o Museu do Ipiranga é sede do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. As obras de restauro, ampliação e modernização do museu são financiadas via lei de incentivo à cultura. A gestão do projeto Novo Museu do Ipiranga é feita de forma compartilhada por organizações ligadas à USP. As obras se iniciaram em outubro de 2019 e a expectativa é que o museu seja reaberto em setembro deste ano, para a celebração do Bicentenário da Independência do Brasil. O diário de obra feito na internet mostra o passo a passo da restauração. A obra é executada em duas grandes frentes, restauro do edifício monumento e construção de um edifício ampliação. Com um novo espaço de 6.800 metros quadrados, o museu vai dobrar de tamanho. A expansão vai abrigar a nova entrada integrada ao Jardim Francês, além de bilheteria, café-loja, auditório para 200 pessoas, espaços e salas para atendimento educativo e uma grande sala de exposições temporárias. Já no restauro do edifício monumento, foram realizados reparos em todos os detalhes da refinada arquitetura, incluindo os 7.600 metros quadrados das fachadas, que pela primeira vez passaram por limpeza, decapagem, recuperação dos ornamentos, ampliação de argamassa, tratamento de trincas e, por fim, a pintura. Para pintar, foi utilizada uma tinta mineral, desenvolvida especialmente para o museu, que permite a troca de umidade entre prédio de cal e o ambiente. O quadro mais conhecido do acervo do museu, a icônica tela Independência ou Morte, de Pedro Américo, foi um dos primeiros trabalhos a serem restaurados, ainda em 2019. Lindo, né? E a Universidade de São Paulo, a USP, é uma das parceiras do projeto e desenvolve uma série documental mostrando o passo a passo da obra. Confira agora os outros destaques do programa do feriado de setembro. Pagamento da repescagem, auxílio caminhoneiro, sai hoje. Reabertura do Museu do Ipiranga comemora bicentenário do Brasil. Aprovada a vacina nasal da China contra a Covid-19. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Muito bem, o Notícias do Bem começa agora. E nós estamos aqui recheados de notícias boas para você hoje. Celebramos aí o feriado de setembro. E você que está acompanhando toda a programação da nossa IPP TV, você sabe que é a TV missionária, né? E aqui nós temos uma programação de qualidade para edificar a sua vida. Você que nos ouve aí pela Rádio Pinheiros, você que nos ouve também pela Rádio Sertão, né? Muito obrigada aí direto de Mossoró, rumo ao Sertão, perdão. Você que nos ouve aí pela Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró. Obrigada pela audiência de vocês e pelo carinho. E a gente segue por aqui. A autodeclaração até as 18h30, de 29 de agosto, recebem hoje a repescagem das duas primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro. Benefício emergencial para repor os efeitos do auxílio do diesel neste ano. Como cada parcela equivale a mil reais, cada caminhoneiro receberá dois mil reais. O dinheiro será depositado nas contas, poupanças, sociais, digitais e poderá ser movimentado por meio do aplicativo Caixa, que Caixa tem, né? Que permite a compra em lojas virtuais cadastradas. O pagamento de contas domésticas e a transferência para qualquer conta bancária. E agora nós vamos rever essa reportagem sobre a Campanha Nacional de Prevenção à Varíola dos Macacos. lançada pelo Ministério da Saúde, orienta a população brasileira sobre as principais formas de transmissão da doença. Recomendações para evitar o contágio, sintomas e o que fazer em caso de suspeita. É importante lembrar que os macacos não estão ligados ao surto atual que atinge muitos países. Confira um trecho da reportagem que você vai ver e rever aqui na edição de hoje do Notícias do Bem. Com o conceito Varíola dos Macacos, fique bem. Com a informação certa, a campanha vai ser veiculada em TV, rádio, mídia exterior e em lugares de grande circulação de pessoas, em páginas e portais da internet e redes sociais. Com as informações oficiais sobre a doença de forma didática, simples e direta. A varíola dos macacos é causada pelo monkeypox vírus. Trata-se de uma doença zoonótica viral em que sua transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animais silvestres e pessoas infectadas, além de materiais contaminados com o vírus. Os principais sintomas são erupções ou lesões na pele, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio, fraqueza. O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até o início dos sinais e sintomas é tipicamente de 3 a 16 dias, mas pode chegar até 21. Após o desaparecimento das crostas formadas na pele, a pessoa doente deixa de transmitir o vírus. A principal forma de proteção contra a monkeypox é a prevenção. O Ministério da Saúde aconselha evitar o contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Se a pessoa achar que tem sintomas compatíveis, deve procurar uma unidade de saúde para avaliação e cumprir isolamento imediato. Ainda não há medicamento específico e aprovado para o tratamento da monkeypox no Brasil. Hoje, o tratamento no país é baseado em medidas de suporte com o objetivo de aliviar sintomas, prevenir e tratar complicações e evitar sequelas. Você confere essa reportagem completa ainda, né, para a gente rever na edição do Notícias do Bem de hoje. Bom, e agora é hora do nosso link ao vivo com Júlia de Lima. Ela que está com o reverendo Mariano Alves Júnior, que sai para a jornada missionária de 7 a 18 de setembro. Olá, Júlia! Quais são as novidades? Olá, Dani! Boa tarde para você, boa tarde para quem está ligadinho no Notícias do Bem. Exatamente! A jornada missionária começa amanhã, 7 de setembro e vai até o dia 18 de setembro. O avanço missionário vai passar por Minas Gerais, Bahia, Piauí e Ceará. Essas visitas aos campos são uma parceria com o Instituto Água Viva e o Instituto Novo Sertão. O avanço vai acontecer também em Betânia do Piauí pelo Projeto Servir. O pastor Mariano vai dar uma palavrinha aqui daqui a pouquinho. Ele que vai estar conduzindo esse projeto, vai viajar pelo Nordeste, por vários estados, para falar um pouquinho. E daqui a pouquinho a gente volta, ok? Júlia, combinado, a gente volta daqui a pouco com vocês então. Obrigada! Bom, e hoje tem entrevista aqui, 112 anos do Instituto Presbiteriano, a cidade de Deus e seu entorno no Rio de Janeiro, tem apoio e cuidado com 500 crianças e adolescentes em situação de risco social, através do INPA, o Instituto Presbiteriano Álvares Reis, que completa 112 anos, dia 7 de setembro. O Instituto traz oportunidades esportivas, cognitivas e psicoemocionais para este público e faz toda a diferença para a comunidade. Quem estará com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre o tema é o vice-presidente do INPA, Antônio Cláudio. E você, participe conosco, deixe a sua mensagem, a sua pergunta, como que está o clima aí hoje na sua cidade, onde você está, o que você está fazendo? É isso aí! E a gente segue agora novamente com a Júlia, que está diretamente na IPP, com o reverendo Mariano Alves Júnior, para falar conosco sobre a Jornada Missionária. Júlia, é com você! Bom, agora sim, estou aqui com o pastor Mariano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a expectativa para a viagem, o que o senhor preparou dessa vez? Olha, a nossa jornada vai começar agora, amanhã, de madrugada, finalizar dia 18. Nós vamos atravessar Minas Gerais, Bahia, vamos até o Piauí e depois Ceará. Essa é uma viagem de visita aos projetos missionários, que nós fazemos de forma regular, mas de forma muito especial, nós vamos estar lá em Betânia do Piauí, junto com o pastor Zé da Água, o Instituto Novo Sertão, o Instituto Água Viva, da Forte Leve, a Ames, numa parceria para a realização de um avanço médico-missionário. Vão estar indo daqui, de São Paulo, uma equipe médica e também de dentistas, e durante oito dias vão atender toda aquela comunidade, especialmente aquelas que já são assistidas pelos poços que estão sendo perfurados, pela campanha que é aqui da Junta Missionária de Pinheiros, em parceria com o Instituto Novo Sertão, lá no Piauí. Que benção! E já que o senhor tocou nesse assunto dos institutos, dos institutos, perdão, os dois, que que o senhor falasse um pouquinho sobre essa parceria, como vai funcionar? Bom, o Instituto Água Viva e a Ames, eles têm já mais de uma centena de missionários. Eles trabalham muito bem a área social e a área de evangelização e plantação de igrejas, sendo que o Instituto trabalha com diversas denominações. Então, agora, através da parceria com a Igreja de Pinheiros, a Junta de Pinheiros, nós já estamos lá na Paraíba, em Patos da Paraíba, já foi adquirido aqui pela Junta o Terreno, onde será construído o Instituto que vai atender mais de 300 crianças, com balé, música, informática, esportes, né? E vamos abrir uma nova frente no Piauí, na cidade de caridade do Piauí também, em parceria com a Junta Missionária de Pinheiros. Agora, para esse evento, o Instituto mandou para lá, já deve estar chegando, uma das suas vans médica odontológica, toda equipada, com tudo que vai precisar para atender de forma odontológica as pessoas, crianças e adultos, lá dessas comunidades que nós vamos estar presentes. E o Instituto Novo Sertão é o instituto que visa não só a plantação da igreja, lá nessa região, em várias comunidades, mas visa também a perfuração de poços, a criação dos chamados quintais produtivos para gerar renda também para o sertanejo. Então, esses dois institutos, agora, eles são parceiros também da Junta Missionária de Pinheiros. E nós estamos indo para lá, levando material médico, medicação, tudo que você pensar, nós estamos levando, e também material de apoio missionário, Novos Testamentos, Evangelho de João, Bíblias, que vão ser utilizadas não só no avanço, mas também onde nós vamos deixar nos projetos missionários, que vão ser visitados nessa jornada missionária. Que benção, né, pastor? Um super projeto, muita gente engajada. E olha, acho que vocês já deram uma espiadinha, mas o carro está pronto, já está todo equipado, o pastor vai mostrar aqui para a gente, ó. Está cheio aqui de material, está cheio de material que vão ser utilizados lá. Já tivemos a reunião com o pessoal da Servi, com a doutora Célia, onde toda a medicação já está aqui, como material de apoio. Vão ser 6.500 quilômetros para ir e voltar, né, por esses trajetos, desses estados que eu acabei de falar para vocês. Exatamente. Uma benção, né, então, que Deus continue abençoando esse projeto, que o pastor siga adiante, levando a palavra e ajudando as pessoas. Isso, contamos com suas orações, né, do dia 7, amanhã de madrugada, até o retorno, saindo dia 18, chegando aqui dia 19, 20, fechando assim esse ciclo de mais uma jornada missionária da Junta de Pinheiros. É isso aí, com você no estúdio, Dani. Muito bem, que maravilhoso trabalho, não é mesmo? Jornada missionária que sai a partir do dia 7 de setembro e vai até o dia 18 de setembro. Boa viagem ao reverendo Mariano Alves Júnior e um ótimo trabalho. Deus continue abençoando abundantemente. Bom, e agora é hora de entrevista também aqui ao vivo. Essa semana lembra o aniversário de dois Marcos da história brasileira. A quarta-feira marca os 200 anos da independência do Brasil, comemorado nos dias 7 de setembro. O dia da independência recorda o grito de independência às margens do Rio Ipiranga, aqui em São Paulo, proclamado por Dom Pedro I. E quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o professor de história Daniel Carvalho. Daniel, que é professor de história, e ele vai estar ao vivo aqui conosco, já está na tela. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigada por sua participação aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar do Notícias do Bem, e discutir um pouquinho de história com vocês, e mostrar um pouco para o público dessa ciência tão importante, que diz respeito a todos nós. Excelente. E Daniel, o bicentenário do Brasil, o que significa essa data, esse acontecimento para nós brasileiros, e para você como historiador? Bom, essa é uma data que faz parte do calendário brasileiro, oficialmente, apenas há pouco tempo. Não é há tanto tempo assim como a gente imagina que ela se tornou parte do calendário oficial. Da mesma forma como o hino nacional também só foi definido por lei, finalmente, apenas no século XX. Mas é uma data que remonta ao momento da emancipação política do Brasil em relação à sua metrópole, que foi Portugal. Então, Portugal dominou esse território, que é o território que hoje nós chamamos de Brasil, na época era a América portuguesa, era um território dos quais os portugueses eram senhores, e eles, então, aqui desenvolveram a colonização, nos seus vários ciclos e características específicas. E o 7 de setembro é uma data marcada e estabelecida principalmente pelo próprio Dom Pedro. Dom Pedro I, que chamava-se só Dom Pedro por ser o príncipe regente, vai se chamar Dom Pedro I, quando for aclamado, finalmente, imperador do Brasil. Então, ele seria o primeiro do seu nome, Dom Pedro I, e depois, na sequência, o filho, Dom Pedro II. Mas, em Dom Pedro II, extingue-se o Império Brasileiro. Mas Dom Pedro I é um dos artífices, um dos responsáveis pela consagração desta data específica, o 7 de setembro. Mas, na verdade, essa data ficou em disputa durante muitas décadas, e quem insistia muito no 7 de setembro como sendo a data a ser comemorada era o próprio Dom Pedro. Ele, quando abriu a Assembleia Constituinte, no ano seguinte, em 1823, a Assembleia Constituinte era uma reunião de deputados das mais diversas províncias daquilo que seria, finalmente, o Império do Brasil. E esses deputados estavam ali para escrever uma Constituição, uma Constituição nova, brasileira, digamos assim, para o Império. Na abertura da reunião, ele disse, olha, lá no dia 7 de setembro, eu estava no Planalto de Piratininga, às margens do Riacho do Ipiranga, e foi ali que eu, finalmente, declarei a independência do Brasil. Então, é uma narrativa própria do Dom Pedro I e que depois vai ser contada muitas outras vezes e vai ser celebrada muitas outras vezes, e principalmente pela República. A partir de 1889, quando o Império se encerra e o Brasil se torna um país republicano, os republicanos vão adotar o 7 de setembro, apesar de serem republicanos, e o 7 de setembro ser uma data associada muito à monarquia de Dom Pedro I e dos Bragançor Leãs, eles vão nacionalizar essa data. Essa data do 7 de setembro vai ganhar um significado nacional, como sendo a nossa data de nascimento como nação independente. Muito bem, que aula, né? Que maravilha! E, Daniel, essa data, né? Essa independência do Brasil com relação a Portugal, você acha que isso foi benéfico para o Brasil ter essa independência? E como que você vê o Brasil hoje, depois de 200 anos, após esse fato? É, quando nós analisamos o passado, a gente, às vezes, tem a impressão de que o passado é menos complexo do que o presente. Porque os livros de história, os livros didáticos, eles apresentam uma versão dos fatos, e eles contam e narram o passado numa linearidade. Na maioria das vezes, dá a impressão de que tudo se deu de maneira contínua, natural, e a independência do Brasil é muito vista dessa maneira, como se fosse, de fato, algo que não houve nenhuma ruptura, não houve nenhuma violência. O que aconteceu foi simplesmente um acordo entre elites e a congregação dos interesses dessas elites brasileiras em torno de Dom Pedro I e em torno deste projeto de uma monarquia nos Trópicos. A gente sabe muito bem que não foi assim. Existe uma historiografia que não é tão nova, que já é muito tradicional, e que aponta e que conta os conflitos que existiram em torno dos projetos de independência, que não foi uma só, foram independências. Nós tivemos guerras de independência em Minas, em São Paulo, no próprio Rio de Janeiro, na Bahia. A independência da Bahia vai se dar no 2 de julho de 1823, quando o acordo final da elite baiana com Dom Pedro e a elite de Dom Pedro no Rio de Janeiro foi um acordo em torno da manutenção da escravidão. E também nós temos, então, a independência no Recife, em Pernambuco, um processo que começa em 1817 com a Revolução Pernambucana e vai ter o seu desfecho, por assim dizer, em 1824. Houve guerra de independência, houve motins e quebra-quebra, e as pessoas indo às ruas, e mobilização e deflagração das forças militares oficiais contra as pessoas, contra a revolta das pessoas, no Maranhão e em outras regiões, no Rio Grande do Sul. Então, a história da independência é uma história de rupturas. É uma história de uma continuidade vencedora, porque Dom Pedro I era, na verdade, filho do rei de Portugal. Então, o filho, digamos assim, faz a ruptura em relação ao seu pai. É como se o filho deixasse a casa, finalmente. E esta versão é uma versão muito batida, de que, como um filho que, ao amadurecer, deixa a casa do seu pai e vai constituir o seu próprio lar, teria acontecido a mesma coisa no Brasil. E não foi assim. É um processo de rupturas, de guerra. Conta-se que, mais ou menos, 50 mil pessoas, mais ou menos um número conservador de 50 mil pessoas, morreram no processo de independência no Brasil. É claro que não foi uma guerra declarada e deflagrada quase que totalmente, como foi o processo de independência nos Estados Unidos, em outros países, na América Espanhola, por exemplo, mas houve, sim, rupturas muito claras. E o projeto vencedor é o projeto da elite agrária sudestina, centrada na corte no Rio de Janeiro, mas que envolvia São Paulo e envolvia também Minas Gerais, e esta elite sudestina, e depois o convencimento das elites nordestinas, de que a manutenção da escravidão dependia, então, do apoio a Dom Pedro I. Tanto é que, por mais que apoiadores de Dom Pedro, e o próprio Dom Pedro, em algum momento, expressasse a vontade pessoal de abolir a escravidão, eles, o resultado foi que a escravidão foi perpetuada, mantida e acirrada. As primeiras décadas do Império Brasileiro foi de um acirramento da escravidão, como sustentação deste projeto de independência. Não se entende a independência do Brasil sem se entender a escravidão do Brasil. E, ao longo desses 200 anos, nós paramos para refletir muitas vezes sobre esse processo. Nos 50 anos, em 1872, o segundo reinado, na pessoa de Dom Pedro II, os historiadores da época, os políticos, ministros, etc., refletiram sobre a independência do Brasil e reafirmaram, em 1872, a memória do primeiro monarca, a memória dessa condução heróica, patriótica, da independência brasileira. Depois, mais uma vez, no centenário, em 1922, foi mais um momento de pensar o Brasil. E, agora, o locus fundamental é o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, que é de responsabilidade da USP, mas o Museu Paulista foi este ambiente. O diretor do Museu Paulista era o Afonso de Toné, Estranholi de Toné, e ele vai criar todo um programa comemorativo, serão pintados quadros, serão reavivados diversas memórias. Muitas das coisas que nós temos sobre a independência são, na verdade, de 1922, no centenário da independência, parte de um programa que também, óbvio, reafirma a centralidade de São Paulo, como sendo o local fundamental da independência. O próprio quadro que nós vimos aí mais cedo, o quadro do Pedro Américo, ele foi terminado em 1888, e a história dele é interessante porque ele é uma montagem, o próprio Pedro Américo diz, olha, isso daqui não aconteceu desse jeito, eu montei, é uma expressão de algo que não é real. Ele diz assim, não existiu, não é uma foto, é uma pintura, é uma montagem. É uma montagem para expressar um ideal. O próprio pintor disse isso, né? E a pintura foi primeiro exposta em Florença, onde o pintor estava, ali a família real estava também, viu, outros monarcas europeus viram a obra, ficaram impressionados e tal. E a obra, quando é mandada para o Brasil, não tem um lugar para ela ficar ainda, é um lugar correto, então ela é enrolada e ela fica guardada numa sala lá no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. Ela fica lá guardada durante muito tempo. E ela circula, então, nos primeiros anos, a obra não foi vista pelo público. O que foi vista pelo público foi uma fotografia, ou cópias da fotografia que o próprio Pedro Américo mandou fazer, uma fotografia em preto e branco. Então, aquele quadro, que foi chamado de Brado da Independência, depois ganhou, na verdade, o nome da inscrição que está na moldura, Independência ou Morte, mas o nome original era Brado da Independência, ele vai ser primeiro conhecido do público, da corte no Rio de Janeiro, em São Paulo, etc., como sendo uma fotografia em preto e branco. Depois é que ele vai ganhar o lugar de destaque, até hoje, com aquela moldura dourada, com o brasão, que o próprio pintor, que era um pintor muito importante, que era o Pedro Américo, diz que tem que ser assim. Ele fala, eu quero que a moldura seja dourada para dar dignidade à minha obra e também ao momento que eu fiz representar ali naquela pintura. Depois de 200 anos, eu sei que eu já me alonguei um pouco, mas depois de 200 anos, é claro que o Brasil mudou muito, mas muitas das características do momento em que a Independência foi proclamada, foi declarada lá em 1822, ainda permanecem. Elementos como a desigualdade social, como a pobreza, elementos como o racismo e outras tantas coisas que são um demérito da nossa sociedade. Mas a nossa sociedade não é só feita de deméritos, é claro. Nós também podemos usar o Bicentenário da Independência para tentar ver o saldo positivo nos nossos avanços. Nós diminuímos grandemente a população de analfabetos, nós expandimos os direitos políticos das pessoas, nós garantimos melhoria de vida para muita gente. Então, nós não podemos negar que vive-se melhor 200 anos depois do que se vivia naquele momento. também pelo andar da carruagem, das revoluções industriais, da tecnologia, mas também pelos avanços políticos e pela luta de cada brasileiro em fazer o seu país melhor, em contribuir com o seu trabalho e também contribuir com a sua reflexão crítica, que é o que mais nos falta. O brasileiro é um povo muito trabalhador, mas além do trabalho, que é o que contribui muito para o avanço da nação, também nós podemos e devemos dedicar tempo à educação e à reflexão crítica para nós fazermos esses balanços sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Cada um de nós, né, professor Daniel, tem uma contribuição a ser feita nesse dia, não só no Dia da Independência do Brasil, mas com relação ao nosso país também, à nossa pátria, e há motivos, sim, para comemorar, para se orgulhar do nosso país. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje conosco, gostaria que você pudesse deixar os seus contatos para quem quiser te acessar diretamente. Eu sou professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie e no próprio site, então, da instituição, tem lá o meu e-mail, o meu institucional pode ser acessado, que é daniel.paula.mackenzie.br Então, se você quiser fazer contato comigo, é por ali. Eu não tenho redes sociais, meus amigos e colegas dizem que historiador gosta de museu, então, por isso que eu não tenho redes sociais. Mas eu acho que é mais uma questão pessoal do que uma questão profissional, né? Mas eu, de fato, amo os museus e não tenho redes sociais para compartilhar com vocês, mas vocês podem me acessar pelo e-mail, caso queiram. Excelente. Muito obrigada, Daniel, por sua participação aqui e feliz 7 de setembro para nós. Que assim seja, que seja um 7 de setembro de comemoração pacífico e que as pessoas usem o tempo para descansar, mas também para se informar, assistir uma reportagem, né? Algo que ensine um pouco mais sobre a nossa história, que é uma história dura, mas bela também. Excelente. Muito obrigada. Ótimo dia. Isso aí. Eu conversei agora com o professor Daniel Carvalho, professor de história, falando aí sobre esse feriado de setembro, né? A independência do Brasil. E agora, a editora Ezion tem mais um grande lançamento para você. É o livro Vivendo 209 Dias de Milagres, escrito por Edilane Francescato e Carla Bastos. Confira. Vivendo 209 Dias de Milagres, conta a história de Edilane Francescato em sua gravidez de risco. Nesse tempo, Deus se mostrou fiel e cuidou de cada detalhe. Foram 209 dias de gestação. 209 dias de milagres. Durante essa experiência, a autora contou com o apoio de Carla Bastos, sua amiga e coautora da obra, que escreveu 209 devocionais sobre milagres, exaltando a grande verdade sobre o poder de Deus em nós e apesar de nós. Hoje, Edilane pode compartilhar esse testemunho para que mais vidas sejam tocadas e encorajadas. Mergulhe nessa história impactante enquanto medita na Palavra de Deus. Para adquirir o livro, acesse editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bom. E agora nós vamos para a previsão do tempo. Vamos ver como que vai estar o tempo aí por esses dias com ela, Raquel dos Santos. Seja bem-vinda, Raquel. Tudo bem? Boa tarde, Dani. Tudo bem? Boa tarde para você que está ligado aqui no Notícias. Feriado está aí, né? Isso aí. Estamos celebrando aqui o feriado de setembro. Isso aí. Para você que tem pretensão de fazer alguma viagem, alguma programação externa, é bom ficar ligado, porque a previsão é de chuva em várias áreas no Brasil para esse feriado, viu? Vamos conferir, então? Vamos conferir. A formação de nuvens deixa o tempo instável na região sudeste nesse feriado. Vai ter dia com nebulosidade e chove em várias áreas. Já no sul, chove nos três estados da região. Tem possibilidade de granizo e as temperaturas seguem mais baixas. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 11 e 26 graus. Já em Batiba, no Espírito Santo, vai ter sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens. Mínima é de 13 e máxima é de 26 graus. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, vai ter sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica aberto. Mínima é de 12 e máxima é de 20 graus. Excelente, muito bom. E, Kel, essas temperaturas aí estão até medianas, né? Vamos dizer assim. Sim, Dani. Esse tempo abafado vai ajudar a provocar essas chuvas isoladas em algumas áreas. Muito bom. Vamos para as interações? Vamos lá. A Edna deixou aqui um boa tarde para a gente. Romildo Lopes também deixou aqui sua participação. A Delva também está cumprimentando toda a equipe do Notícias. A Delva, a nossa assídua aí que nos assiste sempre. Obrigada, Delva. A Marli Batista também está dando boa tarde para a gente, lá de Itajubá. E ela está falando que lá está frio, bem nublado, viu? Olha só, aqui também, né? A Eliane Silva também está dando um alô para a gente lá de Campina Grande, Paraíba. O tempo deve estar bom, hein? Olha, será que é o próximo tempo de livre aí, nossa? A Delva disse que lá está nublado, algumas pancadinhas de chuva, clima bem gostoso lá em Uruará, no Pará. Ai, que delícia. Ela também desejou boa viagem ao pastor Mariano, que Deus abençoe. O José Roberto também está dando boa tarde a toda a equipe do Notícias do Bem. A Helda Vasconcelos deixou aqui registrada a sua participação. E a Aparecida Parra também está dando boa tarde para a gente. Boa tarde, Aparecida. Aparecida, obrigada pela sua participação, sua interação, né? E você aí de casa já sabe, né, Kel? Daqui a pouco eu volto e ainda dá tempo de você deixar aqui sua participação, interagir com a gente, contar o que você está querendo fazer no feriado, como é que está o tempo aí na sua região. Eu volto já, já. Isso aí, é muito importante a sua participação. E a gente tem daqui a pouquinho a segunda edição e Kel volta aqui. Até já. Até já. E agora é a hora da nossa coluna pelos Campos JMP com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje ele mostra para a gente o trabalho e o avanço missionário em Cássia, interior de Minas Gerais. A Igreja Presbiteriana de Cássia, em Minas Gerais, realizou a conferência missionária no dia 28 de agosto com o tema A Identidade Missionária da Igreja. O diretor executivo da JMP, reverendo Mariano Alves Júnior, foi o preletor convidado e falou da responsabilidade missionária da Igreja. Ele nos manda fazer a grande comissão. Mas antes da ordem da grande comissão, ele fez os seus desejos. E ele ensinou os seus desejos. O reverendo Marcos, pastor da Igreja Local, fala um pouco sobre o encontro. Olá, você aí da IPP TV, é um prazer. Aqui é o reverendo Marcos, pastor da cidade de Cássia, Minas Gerais. E hoje a gente está tendo aqui o prazer, o privilégio de receber o reverendo Mariano. E ele está falando conosco sobre a responsabilidade missionária da Igreja. E isso pra nós aqui, além de ser um privilégio, a gente está enxergando como uma grande importância para o avanço da nossa Igreja, o avanço do Reino do Senhor. Então é muito bom pra nós. Então somos aqui agraciados com a presença do reverendo Mariano e também agraciados pelo trabalho da Junta de Missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O evento contou ainda com a exposição de livros da nossa editora e livraria Exion. E agora a gente tem um recado pra você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos realmente diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de oito anos graças ao seu moderno parque fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura há mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Muito bom. Entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou Instagram, arroba fingermorumbi e saiba mais. Tem WhatsApp também, 11-99-018-7891. Fingermorumbi, sua melhor opção em móveis planejados. E a gente vai para um breve intervalo. E depois do intervalo, a Campanha Nacional de Prevenção à Varíola dos Macacos, lançada pelo Ministério da Saúde, orienta a população brasileira sobre as principais formas de transmissão da doença. E ainda, a cidade de Deus e seu entorno, no Rio de Janeiro, tem apoio e cuidado com 500 crianças e adolescentes em situação de risco social através do Instituto Presbiteriano Álvares Reis, INPA, que completa 112 anos de atuação. O Instituto traz oportunidades esportivas, cognitivas e psicoemocionais para este público e faz toda a diferença para a comunidade. Quem estará com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre o tema é o vice-presidente do INPA, Antônio Cláudio. E você, continue participando conosco. Mande a sua pergunta, a sua interação. É muito importante para nós sabermos a sua opinião também. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o PIS que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores. Mas não se esqueça de colocar os R$ 0,10 no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. Música 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 Foi uma alegria bom, porque eu tenho água pertinho de casa, porque eu não tinha água de jeito nenhum na seca, né? E graças a Deus, no momento que vocês fizeram esse poço aqui, graças a Deus, foi uma benção de Deus. Amém. A benção de Deus que chegou a água, e graças a Deus vai tomar água no meu banheiro, mas não na caixa, que eu vou tomar banho, né? A barrastinha secada, não tinha mais água de jeito nenhum, e graças a Deus foi uma benção esse poço aí. Graças a Deus, que bom. Música Para mim mesmo ajuda muita coisa, é a água que aqui nós não temos, período da seca aqui nós sofremos bastante sem água, e foi uma benção de Deus, primeiramente Deus, depois você que acabou, furou esse poço. Música Música Ficou lá e me dava agradecimento a ele, a Deus e a Jesus, que é muito alegre de cavar o poço aqui, eu fiquei muito alegre. Ficou vicioso, vou conversar com eles, porque é muito alegre, graças a Deus, foi uma benção, foi uma benção. É difícil, aqui é difícil para acabar, conseguir furar um poço aqui, não é fácil, porque acaba conseguir, que nem nós conseguimos sair, foi uma benção de Deus, porque aqui não é toda coisa que é fácil para esse lugar de nós não, toda coisa para aqui é parada. Tudo é difícil, nada dá certo, mas agora conseguimos. Música 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil, este é um momento histórico de oração e jejum pela nação brasileira, uma oportunidade única para orarmos em favor das autoridades e de todo o povo brasileiro. De 1 a 7 de setembro, todos os dias, às 9 da noite, teremos momentos de oração ao vivo, com os pastores Hernandes Dias Lopes, Eib Uber, Cláudio Duarte, Luciano Subirá, Jonas Neves, Wagner Vailati e Arival Dias. De 1 a 7 de setembro, sempre às 9 da noite, participe conosco deste momento inesquecível para o Brasil. 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. Acesse oraçãounidabr.org. Realização, PMs de Cristo e um SEB. Olá, estamos de volta e você já sabe, né, que nós temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, 11h45 e o horário alternativo às 18h45. E a gente segue com notícia. As autoridades chinesas aprovaram a primeira vacina nasal contra a Covid-19 do mundo. O imunizante com vidência foi desenvolvido pela farmacêutica CanSino Biologics e será usado como dose de reforço na China. A vacina não utiliza agulha, é de fácil armazenamento e será administrada pelo nariz através de um spray de aerosol. Cientistas de vários países do mundo, como Cuba, Canadá e Estados Unidos, estão trabalhando em vacinas que podem ser administradas pelo nariz. Via de entrada do coronavírus, segundo especialistas, a vacina aplicada no nariz pode ajudar a acabar com a pandemia de Covid-19. E é isso aí, a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. E agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar e dar um novo visual para o seu ambiente. E uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar em um ambiente aconchegante, não é mesmo? Bonito e confortável. E por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o lugar que você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E agora nós vamos para, com o repórter Matheus Santos, ele traz mais informações para a gente sobre a reabertura do Museu do Ipiranga. É com você, Matheus. Olá, Dani. Olá para você e também para todas e todas que acompanham o Notícias do Bem. Pois é, exatamente isso. Para esta reabertura grandiosa, inclusive, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e também a Prefeitura Paulistana estão organizando aí uma programação cultural especial entre os dias 7 e 11 de setembro. As atrações incluem música, dança, teatro e circo e terão transmissão pelas plataformas de streaming e vídeo também, por demanda da cultura em casa. Entre os destaques está um show do cantor Gabriel Satter, que recentemente participou de uma novela de TV. Com 11 novas exposições, o Museu do Ipiranga será reaberto exclusivamente para autoridades no dia 6 de setembro, entre 18h30 e 9h30 da noite. No dia seguinte, feriado de 7 de setembro, o museu vai abrir apenas para escolas e para os trabalhadores que ajudaram nas obras do restauro e seus familiares. Já o público vai poder visitar, conhecer o museu a partir do dia 8 de setembro. No feriado de 7 de setembro, terá também uma programação especial que terá início com o tradicional desfile de 7 de setembro, que neste ano será realizado na Avenida Dom Pedro I. O desfile tem início às 8h45 da manhã e vai contar com o desfile aéreo. Tem também ainda o Parque da Independência, que reabre ao público a partir do meio-dia. À noite, vai ter uma apresentação de um espetáculo de drones marcado para as 18h. Também nesse horário, tem uma nova projeção mapeada na fachada do Museu do Ipiranga. A partir das 7, diversos shows no local celebram o Bicentenário da Independência, com apresentações de João Carlos Martins, Juliette, Vanessa da Mata, Fafá de Belém, Crioulo, entre outros. Entre os dias 8 de setembro e 11 de setembro, o festival promove também shows musicais em parceria com a Prefeitura Paulistana. Haverá shows de Gabriel Sáter, Geraldo Azevedo e Melim, entre outros. Toda a programação do festival pode ser consultada no Agenda Bonifácio, na plataforma online dedicada ao Bicentenário da Independência do Brasil, que foi criada pelo governo paulista. Dani, volto com você, uma programação extensa para o Bicentenário da Independência do Brasil. Obrigada, Matheus. Ele que volta daqui a pouco ao vivo conosco, diretamente do Rio de Janeiro, com mais informações sobre o Instituto, que teremos a entrevista com o vice-presidente. E agora é hora de mais previsão do tempo com ela, Raquel dos Santos. Raquel está de volta. Vamos conferir como é que fica Norte, Nordeste e Centro-Oeste agora, Dani? Vamos sim. Vamos lá. Feriado e a circulação dos ventos deixa as nuvens carregadas na região Centro-Oeste. Chove em alguns momentos, intercalando com períodos de sol. Já no Nordeste, volta a chover nas áreas litorâneas de forma isolada. No interior da região, sol predomina e faz calor. Em Caldas Novas, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens. Por lá, não chove. As temperaturas variam entre 17 e 30 graus. Já na região Norte, Tefé, no Amazonas, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 37 graus. Em Juazeiro, no Ceará, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nubuados com chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e máxima de 25 graus. Muito bem. Tefé, é tempo delivery, Kel? Não, tivemos um tempo delivery aqui, que eu me esqueci o nome, no último bloco. Sim, sim, muito bom. E você participe conosco, né? Porque é muito bom ter tempo delivery aqui em novas cidades, para a gente poder falar sobre o tempo. Muito bom. Vamos para as nossas interações? Vamos lá. Vamos lá. Reverendo Marco Severo, conectado rádio rumo ao sertão. Olá, Reverendo. Muito bom ter você aqui conosco. A Márcia está dando boa tarde a toda a equipe do Notícias. E ela fez um comentário aqui sobre a entrevista. Ela está dizendo que aula de história. E ela está contando que lá em Florianópolis está nublado. E ela diz que acha que vem chuva por aí. E Márcia, você está certa, viu? Vem chuvinha por aí para vocês também. E um friozinho. Sim. E o Vilmar Hugo também está dando boa tarde a todos. Boa tarde, Vilmar. Muito bom tê-lo aqui conosco também. E um bom feriado a todos. A gente volta na quinta. Isso aí. Muito obrigada, Kel. E até quinta. Beijo. Isso aí. A gente segue por aqui. E agora nós vamos rever a reportagem completa sobre a Campanha Nacional de Prevenção Avaríola dos Macacos, lançada pelo Ministério da Saúde, que orienta a população brasileira sobre as principais formas de transmissão da doença, recomendações para evitar o contágio, sintomas e o que fazer em caso de suspeita. É importante lembrar que os macacos não estão ligados ao surto atual que atinge muitos países. Confira novamente a reportagem que preparamos para você. Com o conceito Varíola dos Macacos Fique Bem, com a informação certa, a campanha vai ser veiculada em TV, rádio, mídia exterior e em lugares de grande circulação de pessoas, em páginas e portais da internet e redes sociais, com as informações oficiais sobre a doença de forma didática, simples e direta. No caso da varíola dos macacos, a maior prevenção é a informação correta da forma de contágio dessa doença. Essa doença endêmica na África, por um fato incerto, ela passou a acometer os países da Europa, depois dos Estados Unidos, Canadá, aqui o Brasil. Mas o fato é que o contato direto com pele... A varíola dos macacos é causada pelo monkeypox vírus. Trata-se de uma doença zoonótica viral em que sua transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animais silvestres e pessoas infectadas, além de materiais contaminados com o vírus. Os principais sintomas são erupções ou lesões na pele, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio, fraqueza. O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até o início dos sinais e sintomas é tipicamente de 3 a 16 dias, mas pode chegar até 21. Após o desaparecimento das crostas formadas na pele, a pessoa doente deixa de transmitir o vírus. Outro assunto que quisiera resaltar é que, se bem o nome desta doença não tem sido mudado, a doença não é uma doença que são dois macacos. Temos reportes a nível da região das Américas e outras regiões do mundo onde os macacos estão sendo sacrificados, estão sendo mortos por temor à doença. E não é o nome que tem esta doença, é muito antiga e não temos tido a oportunidade de mudar, porque agora a forma de ter a nominação, o nome de uma doença, tenta não fazer. Primeiro, ter a apontar a um animal e a outra, de não ter grupos especiais ou países que, como no passado, como o que nós conhecemos ainda como a gripe espanhola, não era da Espanha, não era da Espanha, mas teve um impacto muito grande na economia e fechamento de muitos países. A principal forma de proteção contra a monkeypox é a prevenção. O Ministério da Saúde aconselha evitar o contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Se a pessoa achar que tem sintomas compatíveis, deve procurar uma unidade de saúde para avaliação e cumprir isolamento imediato. Então, a principal medida de prevenção é justamente evitar esse tipo de contato, esse tipo de exposição. Então, a higienização das mãos é fundamental e também a proteção das lesões no paciente que apresente as lesões de pele e a lavagem, a desinfecção de superfícies inanimadas que o paciente possa ter contato. Caso você seja um caso suspeito, por exemplo, por mais que você esteja bem e não tenha nenhuma queixa de gravidade, a recomendação é que você procure um serviço médico, uma unidade de saúde. Até porque, independentemente da sua gravidade, você vai ser avaliado, vai ser notificado e a Secretaria de Saúde vai acompanhar o seu caso, vai proceder com a investigação até que seja concluído como caso confirmado ou caso descartado, suspeita descartada. Esse paciente suspeita, ele deve ficar isolado até que, caso haja confirmação do diagnóstico, ele deve ficar isolado até o desaparecimento das lesões de pele, que geralmente terminam como lesões crostoses, lesões que têm casquinha. Então, quando as crostas caem e surge pele íntegra, aí o indivíduo pode sair do isolamento. Ainda não há medicamento específico e aprovado para o tratamento da monkeypox no Brasil. Hoje, o tratamento no país é baseado em medidas de suporte com o objetivo de aliviar sintomas, prevenir e tratar complicações e evitar sequelas. Vamos trazer tranquilidade para a população brasileira e, de maneira técnica, explicar como é que essa doença pode ser diagnosticada, como pode ser tratada e como pode ser prevenida. O fato de não existir um tratamento específico não quer dizer que não tenha tratamento, até porque o tratamento pode ser para melhorar sintomas, dor. Se relata que a dor provocada por esses vesículos, por essas lesões de pele, essas bolhas que podem se infectar com pústulas, pode ser uma dor forte. Então, o tratamento dá analgesia, melhora do sintoma. A limpeza das lesões, precisa ter a limpeza da lesão. O cuidado com roupas, com lençóis, com toalhas, que podem contaminar outras pessoas. E aqueles que têm febre, que têm lesão na pele ou nas mucosas, que aparecem com gânlio, que nós chamamos de adenomegalia, ou popularmente conhecido como íngua, esses que têm esse tipo de sintomatologia e de sinais, devem procurar as nossas unidades básicas de saúde. Elas estão presentes em todo o nosso Brasil. São 48 mil unidades básicas de saúde. Se informar é sempre o melhor caminho, não é mesmo? Bom, e a gente segue aqui agora com entrevista. A Cidade de Deus e seu entorno no Rio de Janeiro tem apoio e cuidado com 500 crianças e adolescentes em situação de risco social, através do Instituto Presbiteriano Álvaro Reis. IMPA, que completa 112 anos de atuação. O Instituto traz oportunidades esportivas, cognitivas e psicoemocionais para este público, que faz toda a diferença para a comunidade. Quem está agora comigo no Notícias do Bem para falar sobre o tema é o vice-presidente do IMPA, Antônio Cláudio. Olá, senhor Antônio, muito bom. Boa tarde, né? Seja bem-vindo aqui ao Notícias do Bem. Boa tarde. Muito obrigada por sua participação aqui. E a gente começa querendo saber um pouco mais sobre o que é o IMPA, né? Celebrando aí 112 anos de atuação. O IMPA é uma entidade filantrópica. Todos os diretores e associados eleitores são das igrejas presbiterianas aqui do Rio de Janeiro. É uma obra antiga, não é grande. Ela está perto da Cidade de Deus. Aquele terreno desde 1923. Ou seja, ano que vem, 100 anos que a gente está naquele lugar, né? A Cidade de Deus, na verdade, apareceu na década de 60, posterior. Foi um trabalho que foi crescendo devagarzinho, né? Mas tem um terreno muito grande, 36 mil metros quadrados. E tem atendido aquela comunidade da Cidade de Deus. Esse prédio que vocês estão vendo, é a antiga Casa do Barão da Taquara. Então, essa é a entrada principal da instituição. Ela tem uma creche, né? Que é um convênio com a prefeitura. Atende 120 crianças. Atendemos também adolescentes, uns 150 mais ou menos. E, além disso, ainda temos atendimento a algumas pessoas, uns adultos, né? Mão de 18 anos. Tem esporte, tem... É uma entidade que tem sempre sido muito abençoada por Deus. Nós temos ajuda de todas as igrejas. Esse 7 de setembro é uma oportunidade... Nós temos, às vezes, 50, 60 igrejas presentes aqui do Rio de Janeiro. E é uma hora de encontro, de comunhão. E agradecimento, né? A nosso pai pela... Mais um ano de vida. E que nós servimos a comunidade e a todos que lá se encontram. Excelente. E eu olhei no site de vocês, né? Confiri um pouco mais sobre o IMPA. E eu vi que vocês começaram como um orfanato, né? Que hoje se transformou em outra denominação, né? Que é o Instituto hoje. Então, desde 1910, vocês desenvolvem esse bonito trabalho, né? O que as crianças e os adolescentes encontram aí com vocês? Qual que é o apoio que o IMPA dá para o público e a comunidade? Basicamente, é a educação, né? A creche, crianças de 2, 3 anos. Depois, as crianças vão para as escolas públicas. E nos contraturnos, são estudos de manhã à tarde. Nós temos monitores para acompanharem, né? Ou eles fazerem dever, tirar algumas dúvidas. Às vezes, os pais não são capazes de dar essa atenção em casa. Então, nós temos um segundo projeto, que a gente chama Oficina do Saber. Então, vai mais ou menos 4 aos 11 anos e quase 12 anos. Aí, depois, para os adolescentes, né? Para os adolescentes, nós temos um reforço escolar, né? Tela de inglês, de matemática. E, além disso, esportes também, né? Temos judô, corridas de orientação. Temos um campo de futebol oficial bem grande. O terreno é muito grande. Então, tem espaço para muita gente. E crescer ainda. Eu acho que daqui a mais 100 anos vai ser bem maior do que é hoje. Mas a gente vai crescendo devagarzinho. Então, o atendimento, ele... É um dia de segunda à sexta-feira, né? De 8 às 5 horas da tarde. Nós temos 55 funcionários. E temos um refeitório que serve cerca de 600 refeições por dia. Então, todo mundo serve bem alimentado. Pela graça de Deus, nós nunca precisamos cobrar de ninguém. Nada. Ninguém paga nada. Nós temos um fundo patrimonial, que são os imóveis. Que foram, nesses 100 anos, mais de 100 anos, doados ao IMPA, né? E são todos alugados. Dá uma renda razoável. Temos também a contribuição dos membros de igrejas aqui do município do Rio de Janeiro. E temos ajuda também de ONGs e entidades que aparecem procurando alguém que tenha credibilidade para investir. E eles têm achado sempre gostado bastante. Não há quem não vá lá e não fique maravilhado com a nossa organização e o cuidado que temos com o terreno. E é importante também, todos os funcionários trabalham por amor. Todos sabem que a entidade é filantrópica, a diretoria não é remunerada. Os empregados, sim, para conseguirem ter tempo integral. Agora, nessa foto, nós temos um grupo de escoteiros de ar. Grupo de escoteiro Álvaro Reis. Então, a atividade... Esse FLIMPA é uma feira literária anual. Ela começou pequenininha, né? É para estimular as crianças a leitura, né? E também até escreverem. E as crianças conseguem escrever até bem. Então, ela acontece todo ano. E as escolas, as circunvinzinhas, todas são convidadas. E hoje a feira literária vai o dia inteiro. É bastante movimentada. São convidados autores, né? Que falam das suas obras. Na verdade, é um estímulo para que as crianças gostem de ler. E também gostem de escrever, né? O modo da gente educar nessa parte. Excelente. Senhor Antônio, e qual é o impacto do trabalho que vocês têm desenvolvido, né? Que com certeza deve ser grande, né? Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais do impacto desse trabalho na comunidade, na sociedade, aí no Rio de Janeiro. Bom, nós temos ex-alunos, pastores, delegados, professores. Porque a ideia é lá ensinar, estudar, né? E depois que eles saem, eles continuam. E na parte esportiva também, nós temos até campeões brasileiros em corrida de orientação. Aí foram oficiais de marinha. E assim vai, né? Esse ano, por exemplo, nós tivemos três alunos que na Olimpíada Brasileira Matemática ganharam prêmio. A gente participa também da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Já tivemos lá um grupo da NASA. a NASA vinda lá da Arizona, nos Estados Unidos, em que eles promoveram a iniciação científica, né? E temos a parte de informática bastante forte, né? A gente já chegava a ter 130 computadores lá. E 600 alunos, chega a formar 600 alunos num ano, né? São cursos, né? E pega desde as crianças menores até os funcionários e os pais das crianças, né? Temos o atendimento, inclusive, temos também um capelão que faz cultos às terças e às quintas-feiras. Nós agora temos também iniciação musical, está crescendo também, vamos ter a ajuda agora de uma ONG que vai emprestar os instrumentos, né? De modo que as crianças possam fazer em casa, né? Praticar em casa. Então, nós temos uma educação integral, bastante forte, né? Temos uma funcionária só para cuidar dessa parte, desde as crianças e da creche, até os adolescentes, de modo que eles possam ter, estar sempre ocupados, né? Então, o IMPA, ele atende o dia inteiro, em vez da criança ficar em casa sem, sei lá, vendo televisão ou na rua, né? Ela pode ficar lá, atendida lá e sempre tem atividades para que eles possam crescer, né? E nós temos muitas histórias de sucesso, né? De profissionais, eles voltam e contam, e estimulam também, né? São certeza. Sr. Antônio, eu gostaria de dar os parabéns para vocês por essa iniciativa, por esse maravilhoso trabalho que vocês desenvolvem com as crianças, com os adolescentes, e que o senhor puder deixar os contatos para quem quiser, né? Quem está no Rio, quem está próximo aí de vocês e puder acessar vocês diretamente. É. Bom, nós temos o nosso site, né? que é o impar.org.br e tem também, tem Instagram, Facebook. Amanhã, 7 de setembro, feriado, né? Como a gente está meio longe do centro da cidade, Está perto da cidade de Deus, não haverá nenhum problema, não há nenhum problema de chegar. nas festas, há festas em que chega a ter duas mil, três mil pessoas presentes. Durante o dia inteiro, nós temos um torneio de futebol, e... é um encontro, né? É uma festa. Então, há bastante comida, e as igrejas têm, mais ou menos, 50 igrejas que fazem barracas, e aí oferecem uma variedade de comidas e coisas, né? Amanhã, tem até uma churrascaria, que é famosa aqui no... no Rio, chamado Fogo de Chão. Uhum. Colocar lá um... vai doar a carne, né? E vai oferecer, né? Para quem quiser um churrasco. Então, é uma festa. E o tempo está bom aqui no Rio, amanhã não... está um pouco frio, mas... o sol aparecendo como hoje, vai ser um dia... um dia extremamente agradável. Excelente, senhor Antônio Cláudio. Muito obrigada por sua participação. Boas celebrações e parabéns, mais uma vez, pelo trabalho. Tá. Ótimo dia. É feito... para a glória de Deus e sobre a benção de Deus. Ele mantém a gente, porque... há épocas mais duras, mas há épocas de muita alegria também, né? Sim, muito obrigada. Um ótimo dia para o senhor, e boas... boas celebrações aí. Parabéns mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade. Então, eu conversei agora com o vice-presidente, né? Antônio Cláudio, ele que falou aí diretamente sobre o IMPA, o Instituto, né? Álvaro Reis. Bom, e nós seguimos agora, a IPP vai cobrir esse evento, vai cobrir o evento ao vivo, né? E nós vamos falar agora com o Matheus mais detalhes sobre este evento do IMPAR, 112 anos do IMPAR. Matheus, é com você. Oi, Dani. Boa tarde para você e também para todos e todas que acompanham o notícias do bem deste feriado, deste pré-feriado. Pois é, a programação vai ser grande. A expectativa é que pelo menos 500, aliás, 5 mil pessoas passem pelo Instituto Presidiano Álvaro Reis em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, durante o dia de amanhã. Mas sobre isso, eu vou conversar agora com o diácono Charles Matos, que é o segundo tesoureiro do IMPAR, que está ligadinho na programação. Charles, o que esperar do dia de amanhã? Vai ter barraca de todo tipo, é isso? Boa tarde. Isso, boa tarde. Teremos muitas atividades lá no IMPAR, com o tradicional futebol, ali, que já tem há anos, assim como as barracas que são montadas ali pelas igrejas presbiterianas, assim convidadas e que participam todo ano lá com a gente, onde teremos churrasco, teremos cachorro-quente, açaí, várias, várias quitutes e programação também com as crianças lá, que afinal de contas o dia é delas, lá nesses 112 anos do IMPAR. O objetivo do evento é arrecadar fundos para o IMPAR, é isso? Exatamente, o objetivo é manter ali os projetos que a gente tem, que são alguns projetos, e a própria creche que funciona ali em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Perfeito, perfeito, Charles, obrigado por sua participação aqui com a gente, a gente sabe da importância deste evento, então, só mostrando para vocês, o tempo nosso está estourado, mas olha aqui, a Catedral Presbiteriana do Rio que tem ligação enorme com o IMPAR, o Instituto Presbiteriana Náuvaro Reis, que começou durante uma pandemia no passado, agora 112 anos de existência, ajudando aí crianças carentes, crianças em situação de vulnerabilidade aqui da Cidade de Deus, do Rio de Janeiro, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro. Então, Dani, volto com você aí, a programação completa, é claro, no site IMPAR, do site do IMPAR, que está aí na tela, tá bem? Muito obrigado. Excelente, Matheus, muito obrigada, e a gente vai exibir aqui a reportagem completa, né, para o pessoal de casa. É isso aí, na quinta-feira. Obrigada. Muito bom. Você conferiu aí um pouco mais sobre o IMPAR, que está completando 112 anos, né, o aniversário. Parabéns a todos os organizadores, a todo o público que é atingido e beneficiado pelo projeto. Bom, e agora o Notícias do Bem fica por aqui, eu agradeço muito, o carinho da sua audiência, agradeço muito a sua participação, nós que estamos aqui celebrando o feriado da independência, nós vamos deixar aqui no final para você um vídeo com um arranjo todo especial com as ferramentas dos trabalhadores que fizeram a reforma do Museu do Ipiranga e esse arranjo é do hino da independência. Você vai conferir aqui nesse encerramento especial de feriado de 7 de setembro. Muito obrigada a você, Deus abençoe e voltaremos na quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.